E fala galerinha do canal, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui uma dica importantíssima pra você que quer ter uma rendazinha extra aí no final do mês, tá? Lembrando galera, isso aqui é uma renda extra apenas, tá? Não é... você não vai conseguir ficar milionário, rico, podre de rico usando isso aqui, tá? Se tem vídeos no YouTube falando que você vai ficar rico, é mentira galera, você não vai ficar rico, você apenas vai conseguir uma renda extra aí no final do mês pra você não comprar algumas coisas, tá? Até porque galera, você não vai gastar nada, você vai ganhar dinheiro sem gastar nada. Então, qualquer dinheiro que você ganhe sem ter que investir, é uma sim, uma renda extra, beleza? O aplicativo em questão galera, esse aqui ó, que vocês podem estar vendo ó, é o Modern Earn App, tá? No caso aqui na Play Store galera, se você vir aqui e colocar corrente, ele vai me dar esse aplicativo aqui. Por quê? Porque lá na Apple Store ele tá corrente o nome, tá? Então, pra quem tem iPhone, na Apple Store está corrente. E aqui na Google Play tá esse nome aqui ó, você pode estar vendo aí. Baixa o aplicativo, se inscreveu direitinho, tá? Que é bem fácil você se inscrever galera, não vem ao caso de ensinar com você se inscrever, mas... Vamos lá. É... Inicialmente o aplicativo aqui, ele vai te dar 0,8 correntes por minuto, beleza? Ou seja, é... Com 8 minutos de música, você pode estar conseguindo 0,8 correntes, tá? Tá aqui em cima já explicando tudinho pra vocês, beleza? Como é que funciona? Aqui ó, na aba resgate, vocês podem ver que... Aqui, ele tá me dando a estimativa de 15 mil correntes, eu vou estar conseguindo um cartão de 6 dólares. Ou seja, com 15 mil e 500 correntes, que não é tão difícil você conseguir, tá? Comecei a pouco com o aplicativo. Você pode estar conseguindo aí, é... 6 dólares aí no final do mês, tá? Beleza, vamos lá galera. Pra você pegar pontos, é bem simples. Você vem aqui em música, e você coloca uma música aí pra rodar. A cada minuto que essa música estiver rodando, você vai ganhar essa estimativa de valor aí, tá? Que tá aí em cima. E você pode também vir aqui galera, em impulsionar. Você pode estar vindo aqui também em impulsionar. E aqui você vai ter algumas opções de impulsionar o seu vídeo, pra você estar ganhando mais rápido. Por exemplo, eu posso estar impulsionando aqui pra eu não ganhar mais pontos, a 18 minutos 21, e fazer pesquisas, tá? Vocês podem vir aqui, ó. Fazer pesquisa, você vai ganhar em 18 minutos 864 pontos. Aqui em ofertas galera, aqui é você estar usando aplicativos pra você estar ganhando mais pontos ainda, tá? No caso eu usei um jogo, e eu vou ganhar pontos por isso. Beleza? Mas, a gente... O intuito é só ouvir música. O intuito do vídeo aqui é ganhar... Se você quiser ganhar muito mais pontos, você vai fazer as pesquisas e vai fazer as tarefazinhas que ele te dá. Mas o nosso intuito é gerar música. Ó, vou colocar aqui... Mais ou menos esse aqui, ó. Você escolhe aqui, vem Trending. Você escolhe aqui, ó. E dá Play. E você pode deixar aí rodando galera, de boa. Vou até baixar aqui. Você pode estar deixando rodando aí a noite toda, rodando as músicas aí, que você vai estar ganhando, tá galera? Então, quando você for pro trabalho também, você vai estar... Essa música vai estar rodando e você vai estar ganhando. Bom galera, e é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, tá? É simples. E aqui você também tem a opção de você estar ganhando pontos indicando amigos, tá? Você vai ganhar até 25 dólares em pontos por amigo. E 5% dos ganhos deles. Ou seja, se o seu amigo fizer... Mais ou menos 1.000 pontos, você vai ganhar 250, tá? Que é 5... Desculpa, perdão galera. Se o seu amigo fizer mais ou menos aí... 1.000... 1.000 correntes, você vai estar ganhando 5% dessa taxa dele, beleza? E é isso. Você pode vir aqui em compartilhar sua indicação. E pode estar compartilhando nas suas redes sociais. No Facebook, no Whatsapp, no seu Instagram. E outras mais, tá? Bom galera, o vídeo é esse que eu queria estar mostrando pra vocês, tá? É uma dica simples. Você não vai... Coloca na sua cabeça galera. Você não vai ficar rico. Ou vai ter que ganhar 3.000, 4.000 reais por mês com esses aplicativos aqui, tá? Você apenas vai ganhar uma renda extra. Que vai ajudar no final do mês aí... Você poder pagar uma conta de luz, uma conta de água. Qualquer coisa assim do tipo. Mas não caia nessa galera. Não tem como você ficar rico. Ou tipo... Ah, ser o seu meio principal fazendo... Essas aplicaçõesinhas aqui. Em aplicativos e tudo mais, tá? Então, é isso. Um vídeo aqui bem rápido que eu queria mostrar pra vocês. E simples, tá galera? Espero que vocês gostem. Curtam galera, o vídeo. Por favor, galera. Pra estar ajudando. Incentivando o canal. Trazendo mais vídeos como esse, tá? Eu posso estar também trazendo reviews aí de aplicativos. O tempo que eu usei e quanto eu ganhei, tá? É isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E mais pra frente eu vou estar trazendo mais dicas pra vocês, beleza? Até mais.